Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e o assunto de hoje é a água fluida. Roda a vinheta! Bom, gente, eu vim aqui para dar uma dica para vocês de como fazer dentro da sua própria casa uma água fluida para que toda a sua família possa beber, para que você possa preparar alimentos e que essa água possa te auxiliar no equilíbrio espiritual na sua vida. Então, o que você precisa para preparar? Eu utilizo sempre uma vela branca. Você vai pegar uma jarra com água, de preferência água mineral ou água do filtro, né? E você vai fazer orações. Então, água fluida nada mais é do que água com aquela oração, com aquele benzimento. Quem é reikiano pode colocar a energia do reiki dentro da água também para poder auxiliar nessa limpeza espiritual, nesse alinhamento dos chakras, nas intenções que você colocar naquela água. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a vela branca, você vai ascender para Deus, para algum orixá, para alguma entidade, para quem realmente você acredita dentro do seu coração. No meu caso, nesse momento, eu fiz para a linhagem de preto velho pedindo tranquilidade, pedindo auxílio na cura, pedindo auxílio espiritual nos nossos caminhos, pedindo equilíbrio, né? Que essa água possa purificar os meus chakras e alinhar eles. Então, você vai colocar em cima da jarra as suas mãos. Você acendeu a vela, fez as suas orações, seus pedidos. Ao lado da vela, você coloca a jarra. Em cima da jarra, você vai fazer em posições de mãos. E vai começar as suas orações. Que esta água possa ser abençoada com a energia dos pretos velhos. Que eles possam me auxiliar, para que eu tenha equilíbrio. Para que eu beber essa água me sinta bem, me sinta tranquila. E vai fazendo as suas orações, seus pedidos. De acordo com a entidade. Ou com o orixá, ou com o Deus. Enfim, com aquilo que você acredita. Vai fazer. Vai deixar um pouquinho aquela água imantando junto com a vela. E depois, mais ou menos de 30 minutos, você pode começar a beber essa água, tomar essa água. Pode dar para toda a família tomar. Se, por exemplo, for você e mais três pessoas na família. Quando você estiver fazendo a oração, você vai falar que esta água vai servir para você, fulano, ciclano e beltrano. Então, você tem que falar o nome daquelas pessoas. Porque a intenção vai ser naquela água, justamente para ser fluida, para ser benzida, né? Para essas pessoas também utilizarem. Então, sempre terá que ser assim. Você pode usar essa água para fazer comida, por exemplo, para beber água, para lavar as mãos, para lavar o rosto, para lavar o seu uri. Então, é como se fosse uma água benta que você mesmo benzeu, com a sua fé, com a sua oração, tá? Quando a água estiver acabando, vamos supor que esteja no mesmo dia, a água está acabando, você pode encher e acrescentar. E aí, você não precisa refazer o processo. Agora, se for no dia seguinte, eu indico que você refaz. Então, acabou a água, refaz todo o processo. Se você percebeu que está acabando, vai lá e enche. E tampa bonitinho e deixa perto da vela, até a vela terminar de queimar. Essa é a nossa dica para poder te auxiliar, né? Em todo esse processo, em uma limpeza espiritual mais tranquila. Se você é reikiano, aproveita, faça energia reiki nessa água também. Coloque os símbolos do reiki para poder te auxiliar, para poder trazer energia reiki, enfim. Faça aquilo que o seu coração mandar e compartilha com a sua família para que eles possam tomar também uma água benta, benzida pela sua fé, pela força de Deus e dos orixás. Agradeço a oportunidade. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha. Se inscreva no nosso canal, que é muito importante que a gente consiga passar essas informações para outras pessoas e que elas também possam se beneficiar disso. Gratidão por estar aqui comigo. Axé e até a próxima. O que é 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 o que